Se não está a fazer essa pergunta, porque alguma coisa se pode ter passado agora, quem quiser que analise, não se lembra agora. Primeiramente lançou o Seferovic, o penalti que dá o empate à equipa do CSKA. Pronto, está dito. Segue à frente. Em relação à diferença do Benfica da primeira para a segunda parte, o que é que são os jogadores do intervalo para que a equipa tivesse entrado da maneira como entrou e tivesse marcado lá para os 5-4 minutos? Nós, na primeira parte, estávamos a jogar com segurança, a controlar praticamente o adversário em todos os momentos do jogo. Faltávamos um bocadinho mais de atravamento. Na segunda, aumentaram os níveis de aggressividade. E quando eu digo aggressividade, não é aggressividade a bater nos adversários, obviamente, mas é objetividade em relação ao jogo. Fomos mais atravidos, mais irreverentes, mas os jogadores fizeram, e nós fizemos aquilo que tínhamos a fazer. É evidente que isto é futebol e o CSKA acaba por aproveitar as bolas que teve, mas nós fizemos as coisas que tínhamos a fazer. Agora, vamos ter isto, mas na segunda parte, a equipa. Foi uma equipa irreverente, a equipa que foi à procura. Estivemos sempre à procura do gol, mesmo quando tivemos a inferioridade do marcador, sempre com esta perspectiva de procurar o gol. Só que ele não entrou, ou vai entrar a outra altura. Nem explica a retira-palca. Isto agora já é perguntas que... Isto é o jogo, é o futebol? É evidente que nós fizemos aquilo que tínhamos...